Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Obrigado pela tua companhia. Sempre é uma alegria saber que eu estou aqui com você. De novo, eu fico aqui com um período de pouco tempo, cerca de 15 minutos, mas eu estou pelas redes sociais e você pode procurar lá PR João Guimarães, você vai me encontrar. Eu estou também no canal do YouTube, você se inscreve, deixa o seu like, isso é praxe. Fazendo isso, esta mensagem vai chegar mais longe. E como é uma mensagem da Palavra de Deus, então isso vai fazer proê-los aonde chegar, fazer a praça aonde chegar. E aí chegará com a sua contribuição, chegará com a sua interação. Então reage comigo, faz alguma coisa pra que esta Palavra de Deus vá mais longe. Aqui é a Palavra das Quinze. Hoje nós estaremos falando em livro do profeta Isaías 47. Profeta Isaías 47. Isaías 47, nós temos uma simbologia que é uma profecia direcionada para a nação da Babilônia, da grande Babilônia, onde o povo de Israel ficou cativo Esta profecia é para a Babilônia, chamando a atenção desta Babilônia, é pra sua humilhação. Então, através do profeta, Deus está falando com a Babilônia e traz, ele faz uma alegoria dela como se fosse uma rainha muito exaltada, muito bela e muito orgulhosa. E então o Senhor está lançando uma profecia negativa sobre esta nação. Ele está demonstrando o quanto ele odeia o orgulho e é dentro deste caminho é que ele quer falar comigo e com você na tarde deste dia. Deus nunca, 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 nunca aprovou a soberba. Deus nunca aprovou o soberbo. Deus sempre corrige na sua palavra. Então, Deus corrige a pessoa que procura socorro em outro Deus. Uma pessoa que se encontra achando que está dominando pelo seu potencial, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, acha que domina e que não precisa de Deus. Então, Deus, ele, às vezes, ele leva a pessoa para uma situação de humilhação para que a pessoa pare, abra os olhos e compreende, começa a entender, começa a pensar que existe um Deus que está acima de tudo. Existe um Deus que pode todas as coisas. então, tem gente que só desperta, só desperta. Me faz lembrar de Jonas quando estava no interior ou na barriga do peixe, no seio do mar, no meio do oceano. Olha a situação. ele desceu do navio, ele foi engolido pelo peixe, o peixe foi lá para o meio do mar, só depois que ele estava naquela situação mais precária da vida dele, onde ele não via mais nada, onde ele não enxergava mais nada, aonde ele começou ver que não tinha saída para ele, aí é que ele lembrou de Deus. E a versão bíblica, bíblica que traz esse termo, lembrou do Senhor, eu acho interessante, lembrou do Senhor, e aí ele clamou o Senhor, foi a oração mais estreita que pode ter tecido, é a oração no ventre do peixe, dentro do peixe, dentro do mar, então, somente depois que ele lembrou de Deus, é que ele foi amparado e segurado por Deus. Deus levou o peixe lá no barranco do mar, lá na areia, na praia, e lá vomitou o homem e achava que ele poderia decidir as coisas, achava que ele poderia tomar qualquer direção, não vamos pela nossa cabeça, mas vamos pela cabeça de Deus, não vamos pelos nossos pensamentos, mas caminhamos pelo pensamento de Deus, não queremos viver na nossa ideologia, não, viveremos na ideologia de Deus, não vamos querer caminhar na nossa visão, na nossa ótica, não, vamos caminhar na visão de Deus, na ótica de Deus, fazendo assim, nós conseguiremos chegar até o porto desejado, caso contrário, nós vamos ficar na beira do caminho, nós vamos ficar no meio do caminho, nós vamos ficar pelas estradas, mas deixa Deus conduzir a tua vida, deixa Deus andar na sua frente, deixa Deus falar por você, procure o caminho da humildade, procure o caminho da simplicidade, deixa que alguém te chame de simples, não tem problema, segue esta tua humildade, porque é nesta humildade que você vai chegar no trono, para a glória do nome do Senhor que fez os céus e também a terra, Babilônia exaltada, Babilônia não procurava o Deus todo poderoso, não, Babilônia não se importava, Babilônia vivia com forte orgulho, Babilônia é, nas suas necessidades, não confiava em Deus, em vez de buscar em Deus as suas soluções, buscava mágicas, esotéricas, para resolver os problemas, e Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente, não precisamos de andar por outros caminhos, não precisamos buscar magias, não precisamos buscar esoterismos, não, vamos buscar a presença do Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas, vamos clamar por ele, vamos confiar nele mais, vamos confiar mais nele, vamos fazer a vontade deles, vamos caminhar na direção dele, vamos parar um pouco, aleluia, e ouvir o que ele tem para dizer sobre as nossas decisões, vamos ouvir o que Deus tem para falar sobre nossas decisões, não vai colocando as mãos precipitadas, não vai abrindo portas precipitadas, não vai sentando precipitado, você pode abrir uma porta errada, você pode tocar num lugar errado, você pode sentar num assento errado, deixa Deus preparar para você, deixa Deus colocar tomar direção, estar em tua frente, em tudo, e você saberá que você terá uma segurança, uma estabilidade, aleluia, aleluia, e que a alegria de Deus, bendito é o nome do Senhor, que a alegria do Todo Poderoso possa invadir a tua casa, possa invadir o teu ser nesse dia, que a alegria de viver, possa te alcançar de uma forma grande, e que você possa trilhar nessa tua humildade, não olha para a soberba, não seja orgulhoso, não ache que você é melhor que um, melhor que o outro, não, olha para o seu irmão, veja que o seu irmão também foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus, o mesmo preço que foi pago por sua vida, foi pago também para o seu irmão, entenda que ele é a imagem e semelhança de Deus, como você é, não queira ser maior do que o outro, não, Isaías 47, ele é inteiro falando da exaltação de Babilônia, mas o Senhor traz palavras dizendo você vai ser humilhada, você vai ser arrasada, você vai ser envergonhada, você vai ser despida, você vai ser pisada, essas são as maldições que o próprio Deus está direcionando, apresentando a Babilônia, isso está em Isaías 47, eu venho aqui para aprender com esta palavra, juntamente com você, sabendo que maior é o nosso Deus, e nós aqui somos todos iguais, que o nome do Senhor seja louvado por minha e pelas suas vidas, pelos seus atos, pelas suas decisões, pelas suas ações, e que o Senhor venha se alegrar por nós, para glória, para nossas, pela nossa atitude, para glória do nome do Senhor que fez os céus e a terra, e provérbios 15, 33, diz assim, o temor do Senhor, o temor do Senhor, provérbios 15, 33, o temor do Senhor ensina sabedoria, então, você que é sábio, entra pelo temor do Senhor, só tem temor do Senhor que é humilde, o soberbo nunca terá temor do Senhor, o temor do Senhor ensina sabedoria, aí ele segue dizendo, a humildade procede a honra, e eu costumo dizer sempre quando eu leio esse texto, antes da honra chegar, a humildade já chegou, você pode ter certeza, na cadeira de honra, já passou a humildade, então, quando você pensa que você vai, você nunca vai sentar na cadeira de honra, sem que antes você passe pela humildade, primeiro está ali a cadeira da humildade, já sentou nela? Já, então, agora você pode sentar na cadeira de honra, a cadeira da humildade está sempre antes, antecede a cadeira de honra, você sonha por sentar na cadeira de honra, então, não se importa em sentar na cadeira da humildade, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida, e tu serás honrado para a glória do nome do Senhor. A palavra das quinze traz uma reflexão para nós na tarde deste dia, eu louvo a Deus por tua vida, seja Deus louvado, que o Senhor venha alcançar você como a cachoeira de benção nesta tarde, que desce sobre você, espalha sobre a tua família toda, aleluia, para resolver todas as causas que têm te deixado perturbado, deixado ansioso, que têm te feito chorar, e que essas bênçãos que descerá do céu, elas espalhará pelos cônjuges, pelos filhos, pela família, pelo trabalho, pela empresa, finanças, a tua saúde, ou glória, a Deus todo poderoso, e a benção do Senhor, possa encher, encher, todo o seu lugar, para a glória de Deus. Palavra das 15 para o teu coração, querido Deus e bondoso Pai, eu venho buscar a tua presença, apresentar esta ministração nas tuas mãos e pedir, Senhor, cumpre na vida do teu povo, esta palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aonde estiver uma pessoa necessitando que esta palavra possa chegar para a glória do teu nome. Amém.